Eu me perdi Num grande abismo tropecei Por uma estrada desconhecida me arrastei Me angustiava, não tinha nada A vida mais sem vida eu vivi A minha voz não tinha quem chamar Minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar Era um retrato do meu cansaço Quantas noites frias eu vivi Quase sem vida, sem esperança Gritei teu nome Jesus Me deste forças Me levantaste E hoje confesso Te amo, Jesus Te amo Cada dia que eu vivo Mas te amo Incluíste minha vida Nos teus planos E hoje vivo pra falar Do teu amor Agora Minhas mãos mostram ao mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar Pra mostrar Quanto eu te amo Jesus E hoje vivo pra falar Te amo Cada dia que eu vivo Mas te amo Incluí-te em minha vida Nos teus planos E hoje vivo pra falar do teu amor Agora Minhas mãos mostram ao mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar quanto eu te amo Jesus Murcha Adonai Murcha Adonai Murcha Adonai Murcha Adonai Murcha Adonai Murcha Adonai O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres Enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos E a abertura de prisão aos pobres A pregoar o ano aceitável do Senhor Murcha Adonai 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 L'eloeilu, l'enachem koraveli. E a ausência e aonde luto estão Glorão ao invés de cintas Deixe-te louvor para o chão Glorão de alegria ao invés de pesão E a ausência e aonde luto estão Glorão ao invés de cintas Deixe-te louvor para o chão Glorão de alegria ao invés de pesão Ao invés de pesão Glorão ao invés de pesão Glorão ao invés de pesão Glorão ao invés de pesão Amém.